A partir da 19h30, vamos que vamos, adorar o nome do Todo-Poderoso. Aonde é? Tem um local? Hein? Primeiro, a sábado dia 29, rua 6 de abril, culto de rua. Ah, muito legal. Louvado seja o Senhor, hein? Olha, vamos ver aí a moto do nosso amigo Macarrão. Vamos lá. Atenção. Macarrão foi vítima de um assalto ontem com o filho dele nas remediações do bairro de Fátima. Levaram a moto, os pertences dele e dos filhos. E esse é o instrumento de trabalho dele, entendeu? Então, veja bem aí, ó. Atenção. Vamos ver se vamos encontrar essa moto. CB Twitter 250, cor vermelha, placa PSS 5670. Qualquer informação, você passa para 981 27 2630. Anote aí, ó. Olhe bem para esta moto. Vamos encontrar. CB Twitter 250, cor vermelha, placa PSS 5670. Informações para o 81 27 2630, né não? Você quer uma diversão? Vem cá, você quer uma diversão para o dia 30? Quer? É, eu convidei o meu amigo Mauro Blug. Ele está muito ocupado na FM. Estou esperando ele descer aqui, né? Mas enquanto ele não desce. Mauro Blug, o DJ do Algo Mais. Mauro Blug. Olha o festão do clubão aí, pesada. Veja aí, roga no ar. Vamos lá. 2017. Mesmo depois de 17 anos, a chama continua forte no coração daquela legião de fãs que jamais esqueceu os grandes momentos vividos naquela pista. Tudo isso e muito mais você vai recordar na festa. De volta ao Clube da Coab 4ª edição. É dia 30 de abril na Azel. Associação da Eletromorce. A partir das 15 horas com os DJs. Zé Catinheiro, Mauro Blug e Márcio Mochel. De volta ao Clube da Coab 4ª edição. Não percam. Rapaz, Mauro Blug com essa galera vai ser pequeno isso aí, não vai? Mauro Blug chegou. Daqui a pouquinho ele fala sobre esse negócio aí. Manda ele entra aí. Vamos transacionar? Joga no ar. Vamos lá. Olha, lá vem isso. Lá vem de novo. Lá vem de novo. Eu posso escolher. Então vamos lá. Ó. Uber se une a Embraer para criar carros voadores. Rapaz, eu quero é ver. Deixa eu ver. Vamos lá. A Embraer anunciou um acordo com o Uber. O objetivo é desenvolver e implantar pequenos veículos elétricos com decolagem e aterrissagem vertical para deslocamentos curtos nas cidades. O anúncio foi feito em Dallas, no Texas, na sessão de abertura do Uber Elevate Summit. Essa parceria preliminar é um projeto gerado pelo Centro de Inovação de Negócios da Embraer, que tem sede em Melbourne, na Flórida. O CEO da companhia brasileira, Paulo Cesar de Souza e Silva, disse que no exercício dessa parceria serão desenvolvidas novas tecnologias, novos produtos e novos modelos de negócios que podem gerar oportunidades para a Embraer no futuro. O objetivo do Uber é obter a primeira rede de demonstração em 2020 e fazer operações em larga escala na região do Texas em 2023. O anúncio foi feito um dia depois de a startup dedicada ao carro voador Kitty Hawk, apoiada pelo cofundador do Google, Larry Page, divulgar um vídeo de seu protótipo aéreo e anunciar planos para apresentar uma máquina voadora pessoal este ano.